Meus amigos, estamos aqui, aqui é Paraíba, aqui é na Paraíba, divisa de Pernambuco com Paraíba Atravessamos ali atrás, ali é Pernambuco e aqui é Paraíba E eu estou aqui na barraca do seu Marciano Ele faz um negócio da hora aqui, tapioca, vocês tem ideia aqui, tapioca, quanto é o preço? R$1,50, tapioca, R$1,50, e é feito na hora, olha a massa aqui, branquinha na hora Aqui não é negócio de azedo não, igual a onde eu comi em muitos lugares lá, não é azedo Boa demais, o beiju ali, como é o nome daquele beiju? Beiju de coco, beiju de coco, feito na hora lá, R$3,00 Beiju na hora, o beiju, aí ó A turma fala muito nordestino, nordestino é barriga cheia, sabe o que é bom, tá bom? Sabe o que é bom, aqui é bênção, valeu